Eu queria ser astronauta, o meu país não me deixou. Depois que quis ir jogar na bola, a minha mãe não me deixou. Tive vontade de voltar à escola, mas o doutor não me deixou. Fechei os olhos e tentei dormir, aquela dor não me deixou. Oh meu anjo de guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. O meu quarto é o meu mundo, o ecrã é a janela. Não choro em frente à minha mãe, eu que gosto tanto dela. Mas esta dor não quer desaparecer, vai-me levar com ela. Oh meu anjo de guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. Oh meu anjo de guarda, faz-me voltar a sonhar. Faz-me ser astronauta e voar. Faz-me ser astronauta e voar. Faz-me ser astronauta e voar. E aí